Pessoal, tá aqui o primeiro caminhão do dia, a gente já vai coletar a amostra dele aqui, calar ele, e eu quero já iniciar esse vídeo com uma dica pra vocês aí, não é porque tem três, quatro, cinco certificadores no local fazendo o ponto de embarque, que desses quatro ali, desses três empresas, dois não tá fazendo a calagem, não tá fazendo o serviço direito, que você ou eu vai deixar de fazer, entendeu? A gente não vai igual piolho, pela cabeça dos outros, faz o seu serviço bonitinho, cala, inspeciona a carga, vê se tem coisa errada ou não, pra você ter a consciência tranquila que esse caminhão vai chegar no destino final e vai descarregar tranquilamente e você vai ter um trabalho bem sucedido aí. Pessoal, continuando o vídeo de hoje aqui, eu quero dar mais um explanado aqui no assunto sobre a calagem do caminhão. Foi falado aí, né, na primeira parte, na introdução, pra gente não ceder a pressão aí, ceder, sendo sincero pra vocês, ceder a preguiça de ficar calando o caminhão. Nós, classificador, que entra nessa área, tem que saber que o nosso serviço é esse. Não tem como a gente fugir da nossa responsabilidade. Por quê? O armazém, ele vai dosar resíduos no meio da soja. E não tem como você saber só de olhar, né, se aquela carga tá dentro dos 1% ou tá acima, entendeu? Então, pra você que tá iniciando aí, a nossa profissão é essa. A fazenda, ela tem ali os caladores pneumáticos, os armazéns também da cidade tem. Só que pra nós, que é classificação terceirizada, eles não vão querer tá cedendo esse equipamento aí. Até mesmo pra você que não sabe operar ele ainda, tá danificando aquele equipamento, né, e trazendo prejuízo e notou de cabeça aí pra você e pra sua empresa. Galera, é... no FOB, tanto no FOB quanto na cidade de CIF também, a gente tem uma quantidade exata de furo que a gente tá fazendo em cada caminhão. Esse caminhão, a qual vocês estão vendo no momento aqui, ele é uma bicaçamba, né, vai levar aproximadamente uns 40, 8 mil quilos e alguma coisa. Então aqui a gente faz em média 11 furos. Essa quantidade tá na normativa, até 15 mil toneladas, você vai tá fazendo aí uns 5 mil furos. Acima de 15, de 15 a 30 mil quilos, você vai tá fazendo aí 8 furos. E acima de 30 mil quilos, que é o caso que nós tá aqui, 48, 500, 48, 800 e pouco, a gente vai tá fazendo aí 11 furos. É o suficiente pra você ter uma amostragem legal. Se for preciso, você também pode fazer mais. Mas esses 11 furos, 5 até 15, 8 até 30 e 11 acima de 30 é o mínimo permitido pra normativa. Se você ver que preciso fazer mais porque a soja está um pouco delicada, você faz. Mas o mínimo que você tem que trabalhar é essa quantidade aí. Como já foi dito antes, a gente tem um grande parceiro aí, alguém de muita responsabilidade no trabalho que faz e que nos traz uma agilidade muito grande no dia a dia. Que no FOB, no campo, é uma correria, né? Tem dia que a gente tá tranquilo, tem 5 caminhões, mas tem dia também que a gente tá numa correria só, tem 20, 25 caminhões pra você fazer. E pra isso, você precisa de alguém ali do seu lado pra te dar força, que seja ágil e ao mesmo tempo que tenha agilidade. E pra isso, a gente tem nosso parceiro aqui, o Motonco, tá aqui somando força com a gente já desde o início ali. Desde 2011, a gente já trabalha com o Motonco, estamos aqui 10 anos depois, prestando aí um serviço de qualidade pro cliente, com o auxílio do nosso parceiro Motonco. Ele tem uma função muito boa, que te ajuda demais no dia a dia. Qual é? Ele empesa a impureza, pesa, pesa os avaliados e, acima de tudo, a maior qualidade também dele, ele faz uma umidade de confiança. Você pode confiar tranquilamente, desde ganhando o produto seu, com a sua cultura na lavoura, desde também o armazenamento, o produto armazenado ali, pra você tá fazendo a venda e tendo um preço excelente, porque você pode confiar nos dados que o nosso parceiro Motonco te entrega em mãos.